E agora pra não perder o hábito, eu vou falar com você que arruma desculpa pra não se exercitar. Tá na hora de dar uma chacoalhada na sua rotina. Você também pode fazer do esporte seu companheiro do dia a dia, assim como já faz o Xande Negrão. Dá só uma olhada na relação bacana que ele tem com o esporte. Minha família sempre incentivou muito esporte. Meu pai foi muito esportista, minha mãe também. Em casa a gente saia pra correr todas as férias, oito da manhã. A gente saia pra correr na praia, na fazenda, onde a gente estivesse. E eu comecei o carro de corrida muito cedo. E também fazia natação, fazia tênis, sempre fui muito ativo. E gostava principalmente de correr a pé. Então, quando eu fui ficando mais velho, eu fui ficando só com o carro de corrida e com a corrida a pé. E aí comecei a fazer algumas provas. Fiz uma maratona. E aí comecei a pedalar. Quando eu fui morar fora, principalmente, eu comecei a pedalar. E aí eu vi muita semelhança da bicicleta com o carro de corrida, por conta da velocidade. É um esporte que você precisa estar extremamente concentrado o tempo todo. Você tem disputa, você tem vácuo, né? Quando você tá pedalando em grupo, que é uma característica que o carro de corrida tem. Então eu fui usando tudo isso da bicicleta pro carro de corrida e fui achando muito interessante. E aí quando foi em 2012, eu fui pra Londres assistir as Olimpíadas. E fiquei impressionado com a prova do triatlon, pela velocidade, pela competitividade. E ali eu resolvi comprar uma bicicleta de triatlon, que até então eu não tinha, e me aprimorar e começar a treinar aos poucos. Eu já corria bastante, mas comecei a intensificar a natação e a bicicleta. E aí eu entrei nas provas. O espírito de competitividade do carro de corrida você traz para as provas de triatlon, numa largada, uma ansiedade. Eu vejo muito, quando eu vou fazer uma prova de triatlon, a diferença minha no pré-prova para uns triatletas amadores que não fazem esse só trabalho, por exemplo. Eu, pelo carro de corrida, por competir desde meus 10 anos de idade, eu sei lidar muito bem com o fator adrenalina, com o fator pré-prova, talvez do que um empresário que não tenha feito isso antigamente ou durante a vida. Então, os dois esportes são complementares.